ai gente, como que vamo dar? olha como os caras estão andando já cortou aqui, olha o carro com esse camaradê ai ai, meu Deus do céu meu Deus meu Deus meu Deus do céu Eu vou ligar o patrão, agora deu ruim, agora deu ruim, dessa vez eu não escapo, não escapo não, agora eu escapo de jeito nenhum, oi patrão, aconteceu um negócio aqui patrão, se eu prometo que não me manda embora, promete que aconteceu, eu digo, então eu digo, quebrei o retrovisor do caminhão patrão, quebrou o retrovisor aqui, como é que é, capaz que você vai mandar embora só por causa disso, não vai não, não tem as mães, não entra não, sai não, sai nunca mais não, vai mexer com dólar, já era aí, aí ele vai ter que desengatar, subir só com um pedaço da frente, eu tinha jogado aí na moto dentro dos matos, a ladeira do cão aí, viu, que o sistema é bruto. a ladeira do cão ultimately na 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 precision Tchau, tchau. Olha o Mageiro aí, ó. Tá levando o bloco do Aldo embora. Eita, doido. Arrancou a cara do Volvo ali, ó. A cara do Volvo no chão. E tá levando o bloco. O bloco daquele ali, ó. Tá levando, ó lá. Errou. Põe pra moer, põe pra moer. Não dá nada, não. Tal do motorista com TikTok é um gênio, né? Olha aí. Mostra aí, Bruno. Pega agora o grau, meu amigo. É toda hora. 24 horas. Chama. Chama. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galera. Tá vendo as motos? Assalto. Assalto agora. Vou diminuir a velocidade. Vou deixar o caminhão passar. Vou tentar filmar aqui. Olha aí, outra moto, ó. Envolvida no assalto. Assalto, olha aí, ó. Tomara que pega as placas. Olha o caminhão aí, ó. Foi assaltado, ó. Esse caminhão aqui, ó. Vou deixar ele passar na minha direita aqui pra tentar pegar a placa. Aí, ó, aí, ó. O cara sendo refém, ó. Olha lá, olha lá. Pistolado lá dentro. Olha lá, olha lá. Aí, na minha frente. Aí, ó, assalto. Avenida Brasil. Passarela. Oito. Caminhão na minha frente aí, ó. As motos dando escolta. Dois lá dentro do cara. Botando arma pro cara lá dentro do caminhão, ó. Cê tá doido, hein? Cê tá doido, motorista. Essa é a vida do motorista aí, ó. Essa é a vida do motorista. Olha lá a moto atrás, olha a moto atrás, ó. Dando cobertura. Caraca, doido. Cê tá doido. Brasil. Brasil não é pra amador, parceiro. Não é pra amador. Olha lá, polícia, polícia, polícia. Olha, polícia, polícia. Olha, 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 olha. Caralho, uuuh. Polícia. Ô, tirotei, ô, tirotei. Ô, tirotei. Caraca, doido. Ô, tirotei. Olha aqui, olha aqui, aqui, aqui. Misericórdia. Olha lá. Ó o caminhão, o caminhão. A polícia parou, mané. Uh, polissada. É isso aí, polissada. Caraca, doido. Olha o que é que nós vamos ter que encarar. A ponte vai cair, né? Vambora, né? Seja o que Deus quiser. Olha o parceiro ali, o parceiro bárbaro. Olha o que é que nós vamos ter que pegar. Meu Deus. Olha o que é que nós vamos ter que ir. Meu Jesus É o dia a dia do motor É Graças a Deus deu certo Olha o tamanho do rio O próximo é eu Onde eu estou ali Onde eu estou ali Agora parece que vai sair Estou rocau Onde eu estou ali